Música Gente linda do OITU do Youtube Estou mais uma vez aqui no sítio Hoje eu vou mostrar para vocês Fazendo um chiqueirinho Para prender os pintos Aqui tem uns pregadores que não deixam os pintos não Come tudo E eu vou prender Quando estiver bem grandinho, bem crescidinho Aí a gente solta Para ver se os pregadores não comem Aí eu vou fazer Já serrei aqui a madeira Aqui a madeirinha serrada Já só no ponto, até trouxe a tela E vou fazer Aí eu mostro para vocês todo o processo Aí vamos lá, trabalhar Olha gente Olha, que coisa mais fofa Quando eu prender eles ali dentro Eu mostro para vocês, gente Olha o tanto de pescoço Ele tem o pescoço pelado Ainda está nascendo mais Olha aí, outro Aí aqui tem uns bichinhos esperto Muito esperto Come os pintinhos tudo Aqui na nossa região A gente chama de bucura A gente chama de bucura Olha o nome, gente Bucura Mas tem outros lugares que chamam por outro nome Não sei se é Eu acho que é Gambar Não sei se é gambar Eu sei que aqui a gente conhece como bucura Come os pintos E por fim dá como a galinha Come só essa partezinha molha aqui da galinha Estraga a bichinha toda E aqui ninguém consegue criar nessa formação Aí eu, como eu sou dura Vou fazer a gaiola Vou prender os pintinhos Deixar crescer Olha aí, ó Esses são filhos do jubileu, ó O pescoço assim Peladinho que nem o jubileu Olha aí, como eles são lindos São muito bonitos Olha aqui, ó Esse é o jubileu O pai dessas corpuxas aqui Mas não protege os filhos Algum dia vocês viram um pai desse, gente Que não protege os filhos Vai dormir mais as outras meninas E deixa a mãe se virar sozinha E a coitada da mãe não tem força Pra defender os filhotinhos Olha aí, ó Coisinha Olha aí, gente Agora nós vamos fazer o cercado Vamos ver que eu consigo Esqueci Eu trouxe um pouco de comida Eu vou colocar aqui pra elas Antes de eu começar o serviço Porque, ó Quando eu chego é assim, ó Todos O resto de arroz A gente não coloca a água Tá muito bagulho Mas são muito saudáveis elas, ó Bem saudáveis Estão comendo E, ó Tá de mim pra ver com eles Não pode Qual é o marido que bate nas mulheres? Oxe Qual é o marido a penha? Eu cortei a madeira Cortei essas pecinhas aqui, ó Aí, aqui tem 48 Aqui tem 1,20 Aí eu vou pregar pra unir Aqui Depois De pregado A gente vai colocar o arco E Pregar a tela Gente, ó Tentei de todas as maneiras Aí a ripa que eu cortei Aqui, ó Não deu certo Cortei essa pecinha Aqui Que é daqueles De Forro PVC Que tem aquelas peças Cortei um pedaço E preguei Ficou bem firme Bem firme Agora eu vou colocar Esses canos Aqui Esquentei Dobrei Coloquei um ferro dentro Pra ficar mais forte Aí eu vou fazer Quando tiver mais prontinho Aí eu mostro pra vocês Agora Gente, ficou assim O meu trabalho Trabalhei Trabalhei Consegui Mas gostei Prendi aqui Puxa aqui Peguei os canos Enrolei E aí vou deixar Essa moça aqui dentro E vou ver Vou acompanhar Aqui o tamanho Desses Que vai dar certo Mesmo Vou deixar Água E comida Pra ela Bom gente O cercadinho Era esse Que eu queria mostrar Pra vocês Trabalhei a tarde toda Mas consegui E aí Antes que termine O vídeo Eu vou mostrar Pra vocês Uma fruta Que dá aqui Eu sou muito fã Mas tem muita gente Que gosta E eu vou tirar E vou doar Nossa Nossa Saiu Pessoal Eu gosto Eu gosto Muito Dela Ela é muito Bonita Muito Bonita E aí O vídeo Fica por aqui Espero que vocês Gostem Se inscreve No canal Deixa o seu like Que eu agradeço Muito Tchau 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 Tchau